Fala galera, beleza? Povol Game Prez e Tutoriais trazendo pra vocês o download deste game que está aí no título. Seja bem-vindo ao canal, muito obrigado por estar assistindo esse vídeo, espero receber aí o seu like e claro que você compartilhe este link aqui do canal com mais pessoas. Antes de mais nada, pra esse game dar certo no seu computador, os drives devem estar atualizados, se não tiverem e você queira atualizar, na página do game também vai ter todas as informações para você atualizar o seu sistema. Se você estiver no Windows 7 ou no Windows 8, você vai precisar do 7Zip ou WinRAR, caso contrário, se você estiver no Windows 10, você não vai precisar de nenhum desses dois programas. Lembrando que o modo de instalação que eu estou ensinando aqui pode variar, porque o link que eu postar agora pode ser corrompido, então eu teria que substituir colocando um outro link de outro site. Depois de baixar o game, você vai abrir o codex, vamos aqui em setup, bem, se você chegou até aqui, beleza, como eu disse, a versão de instalação pode variar. E nisso, ele pode aparecer uma caixinha pronta pra você já copiar o crack, que pode estar escrito da seguinte forma, copiar os arquivos da pasta codex. Você vai marcar esta caixa. Em seguida, você vai escolher o local de caminho da instalação ou simplesmente você pode clicar em instalar. Quando terminar a instalação, você vai clicar em finish. Após a instalação do jogo, vou pegar como referência algum desses jogos aqui. Você vai clicar com o botão direito em cima dele, vai em propriedades, compatibilidade e vai marcar esta caixa e executar este programa como administrador. administrador e vai dar ok. Feito isso, agora é só iniciarmos o game. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Espero que você tenha gostado do tutorial, claro que você tenha deixado seu like Adicione o site aos seus favoritos, porque nosso site não aparece no Google para pesquisa E o principal, se inscreva aqui embaixo, aqui no canal, para não perder nem um download de jogo Espero que você tenha gostado, valeu, é nóis, fui! Legenda Adriana Zanotto